E sobre o cenário econômico, eu converso agora com o economista-chefe do Banco Original, Marco Caruso. Boa tarde, Marco. Seja bem-vindo. Tudo bem, Priscila. Boa tarde. Obrigada. Marco, vimos a inflação de março surpreender mais uma vez, com variação muito mais alta do que esperado pelo mercado. Isso é reflexo da guerra na Ucrânia? É sim, Priscila. Em parte, é. Assim, boa parte dessa surpresa veio dos preços dos combustíveis, que subiram aqui, junto com o petróleo lá fora, depois que a gente viu a Ucrânia ser invadida. Então, boa parte da surpresa veio daí. Um pouco veio de alimento, que ainda não reflete a guerra, mas em algum momento isso vai acontecer. A gente está vendo os preços de grãos também subirem aí, então vai aparecer na inflação. Mas não é certo colocar a culpa só na guerra. O que a gente tem visto é uma maior dispersão dessa alta de preços dentro dos itens do petróleo, ou seja, mais preços estão subindo. Não é só combustível, não é só alimento. Está muito mais disperso, né? Ou seja, o desafio inflacionário do Brasil ainda segue bastante complicado. Ele foi exacerbado pelo conflito, mas não se resume só ao conflito. Vai muito além disso. Certo. E o Banco Central, né, ele vinha sinalizando a intenção de parar de subir os juros, que já avançaram bastante, Marco. Mas você entende que essa surpresa com o IPCA pode mudar o plano para os juros? Olha, Priscila, eu entendo que sim. O Roberto Campos Neto, o presidente do Banco Central, falou agora de manhã num evento público, e ele deu a entender que eles estão reavaliando o impacto dessa surpresa da inflação nos números deles. Ele não foi 100% explícito, né, se ele vai continuar subindo ainda mais os juros ou não, mas, digamos assim, para alguém que estava bastante disposto e tendo bastante taxativo em dizer que quer parar, né, na reunião de maio, a subida de juros, o mercado acabou lendo essa finalização dele como uma porta um pouco mais aberta para os juros terem subir mais do que ele imaginava. Ou seja, o aumento, aumentou bem a chance da Selic ultrapassar, por exemplo, os 13% ao ano. O Banco Central sinalizava que queria parar em 12,75%, mas, com isso, né, o mercado já está reagindo e colocando no preço uma Selic que pode ir além de 13% ao ano. E com a greve, né, no Banco Central, nós ainda não sabemos bem como andam as projeções dos analistas, já que o Boletim Focus, a gente até te falou isso antes, né, ele não tem sido publicado nas últimas semanas. Então, aproveitando que nessa semana devem sair os dados de atividade econômica de fevereiro, como é que tem evoluído a visão dos economistas para o Produto Interno Bruto em 2022, Marco? É, pois é, Pritira, a gente está navegando aí, tem um dos aparelhos importantes que é o Boletim Focus, né, o Boletim Focus, e essa importância de sinalizar para a gente, para que lado o consenso está olhando, está mirando, né, mas, enfim, olhando, assim, para as nossas projeções aqui do Banco Original e com algumas casas que a gente acompanha e conversa, né, são amigos, né, de profissão, digamos assim, me parece que as projeções de crescimento para 2022, elas pararam de piorar na virada do ano, tá, de 2021 para 2022, e estão começando a ser revistas para cima, ao longo desse primeiro ciclo, conforme os dados foram sendo divulgados. Especialmente quem tinha tido negativo, né, acho que está saindo do radar, tido negativo para 2022, o número, assim, as projeções têm oscilado muito mais para algo perto de meio, a 1% positivas para o ano. Não é um número, né, maravilhoso, sim, com certeza, mas é muito melhor do que uma recessão. Então, digamos assim, me parece que quando o Focus voltar, ele vai voltar sugerindo um PIB de meio a 1% para esse ano, que é melhor do que a gente via semanas atrás. Tá certo, Marco, parar de piorar já é uma coisa boa, melhorar nem que seja 1% também, na verdade. Quero agradecer muito aqui sua participação neste início de semana, uma ótima segunda-feira para você.